E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui depois de um ano para falar sobre a cafeteira Urban Pop. Então pessoal, a cafeteira aqui da minha mãe comprimos faz um ano, infelizmente agora está começando a dar problemas. Vou falar para vocês, o café não passa todo, ela para, entendeu? A luzinha ali apaga, ela para de passar o café. Ela está funcionando, aí a gente, no lado ela para, igual que já tinha passado o café, mas a gente vai ver que tem ainda pó e água. A gente tem que vir aqui, ligar e desligar novamente para ela voltar a funcionar. Então pessoal, não vou malhar a marca, mas infelizmente não teve sorte, a gente. Se você tem uma cafeteira igual a essa, se teve um problema igual a esse, deixe nos comentários também, tá? A cafeteira está perfeita, bonitinha, monta surrada. Minha mãe sempre teve cuidado com ela, mas infelizmente, cada um está com esse defeito. Ó, o café está passando, o barulho, mas do nada ela para. Eu não vou ficar gravando até ela parar, porque pode demorar bastante, mas ela está com esse defeito. Então, ó, pessoal, vamos ver. Tá passando aí. Então pessoal, o defeito é essa. Depois de um ano, ela está com este defeito. Se você tem uma cafeteira dessa marca ou desse modelo aqui, deixe nos comentários se teve algum problema com ela ou não. Tá bom? Então pessoal, o vídeo foi esse. Obrigado a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui.